Neste vídeo eu vou mostrar como plantar morango na sua própria casa. Germinar semente de morango pode parecer muito difícil e tenho certeza que talvez você esteja assistindo esse vídeo porque já tentou e não funcionou ou simplesmente quer aprender como germinalas. Pois bem é só dizer que não é nada difícil e em questão de 15 a 20 dias você já vai ter dezenas de plantinhas de morango em vasos para que dentro de um tempo consiga colher vários morangos e também armazenar para os meses que não temos essa fruta. A primeira coisa que precisamos é obviamente os morangos que pode comprar no supermercado ou no sacolão. Escolha o mais maduro e o mais saudável como este que você pode ver aqui. pode ver que está cheio de sementes. O mais importante é certificar-se de que o morango já tenha essas sementes maduras porque existe alguns morangos como este daqui que não tem nada de semente ou ainda as sementes estão verdes. Fica de olho neste detalhe porque isso é de vital importância porque a semente precisa estar bem madura para germinar. Existem vários métodos para fazer a semente germinar, mas agora eu vou mostrar a maneira mais simples. Basta pegar uma faca bem afiada e cortar em tiras finas, tipo tirar a casca do morango. Desta maneira tiramos a semente com um pouco de fruta e não tem problema nenhum. A verdade é que é muito fácil germinar sementes de morango. Demora uns dias, mas você verá que em duas semanas vai ter muitas plantinhas de morango, no qual você vai poder plantar em vasos ou diretamente na terra. Aqui está, já tiramos toda a casca do morango junto com a semente e simplesmente cobrir com substrato. Coloque mais ou menos meio centímetro de substrato sobre essas tiras de morango para que fiquem bem cobertos. Pressione um pouco o substrato para que entre em contato com as sementes. Agora é só regar. Dá uma boa umedecida em toda a terra. Coloque esse vaso em um local com luz abundante, mas que não dê o sol direto. Manter a terra sempre um pouco úmida para facilitar a germinação. Passados 15 dias, começam a aparecer as primeiras plantinhas. Depois de 25 dias, já está um pouco mais desenvolvida e dois meses se passaram e não tive tempo de transplantá-las. Você pode ver como está lotado de plantinhas de morango pedindo por espaço. Separar cada muda para colocar no local definitivo é um trabalho delicado e tem que ser feito com muito cuidado para não machucar as raízes. As raízes estão muito unidas e precisam ser separadas tentando rompê-las o menos possível. Plante cada mudinha no vaso separado ou diretamente no chão ou no canteiro. Após o plantio, dê uma boa regada e assim as raízes se acomodam sob a terra nova e a planta se adapta mais facilmente. Agora você já sabe que comprar apenas um morango pode te dar dezenas de plantas de morango. E assim você terá um alimento orgânico para sempre. No próximo vídeo, eu vou mostrar todos os cuidados que você deve ter com sua planta de morango, tipo a quantidade de luz, a terra adequada, a quantidade de água e como você pode resolver problemas de pragas ou doenças que possam surgir. Diga-me nos comentários abaixo, você já tentou plantar morango? Qual planta você tem em casa?